E três dias após a demissão de Dardo Cavalcante, o Coritiba acaba de anunciar pelo Twitter Celso Hoth como treinador. O gaúcho será o responsável pelo comando do Verdão no Campeonato Brasileiro e na sequência da Copa do Brasil. O último time em que Hoth esteve à frente foi o Cruzeiro, entre maio e dezembro de 2012. Na ocasião, o time mineiro terminou o Brasileirão em nono lugar. O novo treinador, Coxa Branca, também irá trazer o auxiliar Beto Ferreira e o preparador físico da seleção brasileira, Paulo Paixão, que já está no comando da preparação física do time Cananinho desde 2002, quando inclusive foi campeão do mundo na ocasião. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. A sexta-feira será mais um dia de sol entre nuvens em Araucária. A massa de ar seco mantém o tempo estável na maior parte das regiões paranaenses. Mas no leste, a incursão de umidade do oceano deixa o céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas leves e isoladas. As temperaturas seguem amenas, com máxima de 26 graus e mínima de 17. Você conhece o plano diretor do município? Sabe para que ele serve? Neste fim de semana, a população terá a oportunidade de entender um pouco mais sobre o assunto e acompanhar as leis que falam sobre a ocupação do espaço urbano e rural do município na conferência do plano diretor. A repórter Gabriela Bastos tem mais informações. A conferência para discutir o plano diretor do município acontece neste sábado com participação da sociedade civil organizada e também com representantes da administração. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o secretário municipal de planejamento, Fábio Alceu Fernandes. Bom, secretário, discutiu o plano diretor aí? Qual que é a importância dessa conferência, dessa readequação no plano que vocês pretendem fazer? Bom, na realidade, a gente está propondo apenas as alterações de alguns artigos do plano. O plano foi aprovado em 2006 e implantado em 2011. Mas tem algumas impoerências em alguns artigos entre uma lei e outra e justamente essa questão de implantação de empresas, implantação de obras novas na cidade é em decorrência do plano diretor. Então, é muito importante que as pessoas participem dessas alterações que a gente está propondo agora na segunda conferência. O que o plano diretor faz exatamente para o município? Porque muita gente às vezes desconhece o que é esse documento, o que são essas normas. Na realidade, é um documento. É uma composição de vários artigos que tem toda a regulamentação do que pode ser realmente implantado. Ela regulamenta desde as zonas de implantação, o que pode ser implantado naquele zoneamento, zona residencial, se é zona industrial, se é uma zona de proteção ambiental. Então, tudo que pode ser implantado em uma região está dentro do plano diretor, tem que seguir as diretrizes viárias. Então, é muito importante, antes da pessoa adquirir um terreno, ela tem que saber o que ela pode implantar naquela região. Um exemplo só para ilustrar, seriam as vagas de estacionamento, a regulamentação sobre isso. Vai construir um comércio, por exemplo. Isso é um exemplo para deixar mais claro para o pessoal? Hoje você tem uma exigência para a vaga de estacionamento. A gente está propondo que ela seja menos restritiva, vamos dizer assim. Vai ser necessário o número de vagas de estacionamento, mas não o absurdo que está sendo cobrado no atual plano diretor. O plano diretor que foi aprovado pede-se um número de vagas que às vezes acaba sendo impossível implantar o que o empreendedor quer implantar naquele local devido à necessidade que está sendo solicitada de vaga de estacionamento. De que forma a população pode participar desse momento? A população vai poder participar agora, no dia 5, na segunda conferência, através da sociedade civil organizada, que é através dos conselhos de classe, das associações de bairros, foi mandado e-mail, foi mandado ofício, a gente acabou entrando em contato diretamente com todas as associações e com os conselhos. Então, se as pessoas quiserem participar no dia, vão poder participar, mas não vão ter direito a voto. O voto é dos delegados que representam essas associações e todos os conselhos. Então é importante que a população procure essas pessoas para passar a sua opinião, para passar talvez alguma informação? Sim, com certeza. Até foi disponibilizado no site da prefeitura, tem um link chamado Plano Diretor, em que tem todas as alterações que estão sendo propostas. Então as pessoas podem ir até esse link, consultar todas as alterações que a gente está propondo. De repente, se eles não forem a favor ou quiserem solicitar alguma alteração, a gente não vai poder agora fazer essa alteração antes da conferência. Mas no dia da conferência, ela pode chegar para um representante da associação ou do conselho e pedir para que ele faça um comentário sobre essa alteração e pedir para que não seja aprovada ou ter alguma outra solução para esse caso. Só para a gente finalizar, a partir da conferência, quais são os encaminhamentos? Terminando a conferência, ela vem para o jurídico, aprendendo-nos para a formatação das leis, vai para o prefeito sancionar e vai para o prefeito assinar e homologar e vai para os vereadores para fazer a aprovação de todas as alterações que estão sendo propostas. Eu queria só deixar uma coisa bem clara nessa alteração, que não é uma revisão. A gente precisa realmente fazer a revisão do plano diretor. O que é revisão? A revisão é estudar amplamente todos os zoneamentos da cidade. Mas para isso, a gente precisa contratar uma empresa ou a gente pegar todos os funcionários hoje que são do planejamento urbanismo para poder fazer e parar com o serviço de secretaria, o que não é possível nesse momento. Então, terminando agora essas alterações, implementando elas, a gente já vai dar início à revisão, que daí a gente vai contratar uma empresa para fazer um estudo geral da cidade e nesse estudo, sim, a gente vai rever todo o zoneamento, questão de número de pavimentos, o zoneamento central. Hoje a gente tem apenas uma zona residencial, então tudo o que pode ser num lado da cidade é igual ao outro, sendo que a estrutura física de cada zoneamento é totalmente diferente, de cada local é totalmente diferente de um lado da cidade para o outro. Muito obrigada pelas informações da Secretaria Municipal de Planejamento, Gabriela Bastos, para o Jornal Regional. Obrigado, Gabriela. E a Conferência Municipal do Plano Diretor acontece neste sábado, a partir das 8 da manhã, com o credenciamento para os delegados. O evento começa às 9 da manhã na Escola de Gestão Pública, na rua Dionísio Grabovski, número 65, no bairro Fazenda Velha. Veja, após o intervalo, um dado alarmante. Só hoje, três veículos roubados foram encontrados pelas ruas da cidade.